Pode não ser óbvio quando olhamos para estas três equações, mas elas são exatamente a mesma coisa, são equivalentes. Apenas foram manipuladas algebricamente, estão escritas de formas diferentes. Aqui temos a forma canónica, que é a mais comum numa equação do segundo grau. Aqui o segundo membro está fatorizado. Reparem que temos aqui um produto de três fatores, mas é nesta última forma que nos vamos focar ao longo deste vídeo. Ela resulta de um procedimento a que chamamos completar o quadrado, e não nos vamos preocupar como é que vamos de uma forma para outra. Faremos isso noutro vídeo, mas vamos avaliar a razão de ser desta forma. Para começar, vamos relembrar o que é um vértice. Como podem recordar de outros vídeos, se tivermos uma função quadrática, se desenharmos o gráfico de y igual a uma qualquer expressão do segundo grau em termos de x, o gráfico vai ser uma parábola. E pode ser uma parábola com a concavidade voltada para cima ou para baixo. Esta, em particular, será uma parábola com a concavidade voltada para cima. E pode ser algo parecido com isto. Pode parecer-se com algo... Alguma coisa assim. E para uma parábola com a concavidade voltada para cima, como esta, o vértice é este ponto aqui. Podemos vê-lo como um ponto mínimo. Temos a coordenada x do vértice ali e temos a nossa coordenada y do vértice aqui. E como vamos ver, com a função escrita nesta forma, é bastante simples encontrar as coordenadas do vértice. Como é que fazemos isso? Bem, temos de olhar para a estrutura desta expressão. Deixe-me escrever lá aqui de novo. Temos y igual a 3 vezes x mais 2 ao quadrado menos 27. O importante é perceber que esta parte da expressão nunca vai ser negativa. Não importa o que temos aqui, se o elevarmos ao quadrado nunca vamos ter um valor negativo. Estamos a multiplicá-lo por um positivo aqui. Portanto, tudo isto vai ser sempre maior ou igual a zero. Vai ser um valor que vamos adicionar ao menos 27. E o ponto mínimo da curva aqui, da nossa parábola, vai ser obtido quando esta parte da expressão for igual a zero. Quando não estamos a adicionar nada ao menos 27. Quando é que isto vai ser igual a zero? Vai ser igual a zero quando x mais 2 for igual a zero. Então, podemos dizer que se queremos encontrar a coordenada x do nosso vértice, esse valor de x terá de ser tal que x mais 2 seja igual a zero. É claro que podemos subtrair dois n dos lados e obtemos x igual a menos 2. Assim, sabemos que esta coordenada aqui é menos 2. E agora, qual é a coordenada y do vértice? Podemos dizer qual é o valor mínimo que o y assume. Bem, quando x é igual a menos 2, tudo isto é zero. E y é igual a menos 27. y igual a menos 27. Então, aqui vamos ter menos 27. As coordenadas do nosso vértice vão ser, então, menos 2, menos 27. E conseguimos descobrir olhando apenas para a equação escrita nesta forma. Vamos fazer mais uns exemplos para treinarmos este tipo de identificação dos vértices quando uma função quadrática é escrita nesta forma. Vamos considerar um cenário em que temos uma parábola com a concavidade voltada para baixo e onde y é igual a, digamos, menos 2 vezes x mais 5. Deixem-me fazer antes x menos 5. x menos 5 ao quadrado. E depois podemos dizer mais 10. Aqui vamos ter uma concavidade voltada para baixo. E já vamos ver porquê. Esta parte aqui vai continuar a ser sempre não negativa, mas está a ser multiplicada por um menos 2. Por isso, vai ser sempre não positiva. Portanto, esta parte vai ser menor ou igual a zero para qualquer valor de x. Depois, só temos que subtrair do 10. E onde é que atingimos o ponto máximo? Bem, atingimos um ponto máximo quando o x menos 5 é igual a zero, que é o caso em que não retiramos nada ao 10. Então, x menos 5 é igual a zero. Isso vai ser possível quando o x for igual a 5. E isto é, na verdade, a coordenada x do vértice. E qual é a coordenada y do vértice? Bem, se o x for igual a 5 e esta parte for zero, não vamos tirar nada ao 10. Então, o y vai ser igual a 10. O vértice vai ser x igual a 5. Vou só fazer a olho. Talvez seja aqui. x igual a 5. Y igual a 10. Se isto é menos 27, isto vai ser mais 27. E 10 será mais ou menos aqui. Não estou a usar a mesma escala para o eixo dos x e dos y, mas aqui temos 5, 10. E a nossa curva vai ser mais ou menos assim. Não sei onde é que vai interceptar o eixo dos x, mas vai ser uma parábola com a concavidade virada para baixo. Vamos fazer mais um exemplo para ficarmos especialistas a identificar os vértices a partir desta forma. Digamos, vou inventar. Temos y igual a menos pi vezes x menos 2,8 ao quadrado, mais, sei lá, mais 7,1. Onde vai estar aqui o vértice desta parábola? Bem, a coordenada x vai ser o valor de x que faz com que isto seja igual a zero, que é 2,8. E se isto for igual a zero, tudo isto vai ser igual a zero. E y vai ser igual a 7,1. Espero que tenham apreciado esta forma de representar as funções quadráticas. É bastante fácil identificar o vértice quando temos uma expressão escrita desta forma. membro, espero que tenham apreciado esta forma. Música E aí